Hoje a gente vai fazer empanados de frango mais conhecido como nuggets, maravilhoso, bem temperadinho, muito melhor do que aquele comprado no mercado e mais saudável também. Vamos começar colocando no processador o frango junto com os temperos, alho, pimenta do reino, páprica defumada e sal. Eu estou usando um sal temperado caseiro feito com cheiro verde, mas pode ser sal comum também. E azeite. Mistura um pouquinho e a gente vai processar isso. Agora coloque a aveia em flocos finos ou farinha de aveia, o que você preferir. E bata de novo só para misturar a aveia. Agora a gente vai modelar os nuggets, rende muito, o meu rendeu quase 30, vai depender também do tamanho que você fizer, mas eu até que fiz um tamanho bom, sabe? Não fiz pequenininho, fiz um tamanhozinho até grandinho. Um ovo batido para empanar e uma misturinha de fubá com parmesão, que faz assim toda a diferença, dá um toque especial. Se você não tiver, não precisa colocar, mas dá um gostinho especial. Passa no ovo e depois na farinha. Pode ser feito na airfryer, na frigideira, assado no forno, do jeito que você preferir. Estou fazendo aí agora um pouco na airfryer. 200 graus por 20 a 25 minutos. Fritei alguns também na frigideira. Gente, fica muito bom. Você precisa fazer essa receita. Depois que você fizer, você nunca mais vai querer comprar aquele pronto. Esse daí foi feito na airfryer e esse foi frito na frigideira, para vocês verem a diferença. E aí